e fala galera do canal e aí tranquilo tamo junto um tempo aí sem fazer vídeo mas é que é devido devido a chuva galera muita chuva agora mesmo da tá chovendo um pouquinho aqui mas hoje passou quase o dia todo chovendo e eu também tô um pouco atarefado de serviço quase não tem um tempo de vir no mato mais mas vou aqui mostrar pra vocês conectar o barreiro né o roedor né no caso que é o roedor e o barreiro junto praticamente mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui vamos dar uma olhadinha aqui ó a gente vê aqui que tá cheio d'água né tá cheio d'água isso aqui ó o bicho já é buraco os bichos começaram a comer aqui no chão aqui ó aí tem eles começaram aqui também ó e aqui temos aqui as marcas do dente de paca né da cutia os viados já estão vindo bem aqui já a ontem tem mais ou menos os rastos antigos né que tiver a marca aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aqui tá bem frequentado por eles mesmo Chovendo Mas eles vêm Aí caiu um galho Caiu um galho no barreiro Mas isso não Não interfere em nada não O bicho continua vindo aqui Então o barreiro está bem cheio Caiu um galho dessa árvore ali O barreiro está cheio E Eu estive aqui no dia 25 de dezembro Antes eu tinha andado Na mesma noite aqui Ela não para de andar Vamos ver bem os rachos dos bichos Caiu esse galho bem No meio do barreiro mesmo Mas isso aí Daqui uns meses Vou estar fazendo um vídeo de novo Vocês vão ver que não vai interferir em nada não Porque agora No inverno Enche bastante Enche muito aí Nem adianta colocar sal Tem que colocar no Quando estiver Acabando a chuva aqui Aí a gente coloca sal Aqui E Por enquanto A gente só Fica aguardando Passar o beiro da chuva Para a gente poder Voltar ativo de novo Aqui com os barreiros De jeito que está aqui Os bichos vêm Mas eles vão mais ali No roedor Quase que ainda não vinha hoje Aqui Já é cinco e meia da tarde Mas eu vim aqui dar um pulinho Rápido E gravar mais um vídeo Para o canal Então tamo junto aí galera Caça e pesca PVH Deixe seu like Se inscreva no canal E em breve Vamos estar com Com bons vídeos aí Para mostrar para a galera Viu Um abraço aí Para todo mundo Que é inscrito no canal Todo visitante Também Não vou citar nomes galera Porque É muita gente Eu posso Esquecer o nome De alguns né E Tamo junto galera Tamo junto Aqui nós estamos No inverno amazônico Então aqui A chuva praticamente Todo dia Então é isso aí galera Caça e pesca PVH Se inscreva E deixe seu like Que Deus venha abençoar A vida de cada um de nós Valeu galera Tamo junto